As imagens do circuito de segurança mostram o homem empurrando um carrinho de reciclagem. Isso, 1h10 da manhã. Ele entra numa casa em construção. Minutos depois, vai embora. Segundo o dono do imóvel, ele teria roubado alguns equipamentos. Agora aqui na claridade vai dar pra ver mais. De acordo com o presidente do Conselho de Segurança, que representa o conjunto Vera Cruz, onde as imagens foram feitas, os roubos e assaltos são alguns dos principais problemas enfrentados por comerciantes e moradores da região. Direto tem ligações pra gente. Glênio, ajuda aí. Roubaram no ponto de ônibus. Glênio, minha casa foi assaltada. Segundo este morador, a região oeste de Goiânia é grande, populosa e são poucos homens cuidando da segurança. O 42, esses dias nós tivemos uma reunião com o comandante lá, ele disse que são quase 300 bairros que abrangem o 42. Ele tem pouco mais de 70 policiais. Como que você vai trabalhar com 70 homens pra 300 bairros? É difícil, não dá conta. A boa notícia é que Goiânia foi a única capital brasileira selecionada para participar de um projeto piloto de segurança pública comandado pelo Ministério da Justiça. Outras quatro cidades, uma de cada região do país, também foram escolhidas. Aqui na capital, 80 homens da Força Nacional vão ajudar na segurança nas regiões noroeste e oeste. As regiões foram escolhidas por concentrar os maiores índices de homicídio na capital. Em 2017, Goiânia registrou uma taxa de 33 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2019, já foram registrados 123 assassinatos, número menor que no ano passado. Segundo o ministro Sérgio Moro, o projeto não envolve apenas repressão à criminalidade. Vão ser realizadas ações políticas de outra natureza. Por exemplo, políticas urbanísticas, políticas relacionadas a oportunidades sociais, econômicas, educação e saúde. Tudo isso focalizado com ações voltadas à diminuição da violência. O conjunto Vera Cruz está na lista de bairros que vão receber a Força Nacional. Comerciantes e moradores estão confiantes que o projeto deve melhorar os índices de segurança. Segurança pessoal é a coisa melhor que tem, né? Segurança e saúde é a coisa mais importante. Eu creio que vindo com esse projeto aí, provavelmente vai melhorar demais para nós. Se vier mesmo, vai ser bom. Se vier mesmo, vai ser bom.